O Executivo Angolano adotou um conjunto de medidas para diminuir as despesas do Estado, informou na quinta-feira, em Luanda, o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Jr. Em conferência de imprensa, no final da Comissão Económica do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, o governante falou do impacto da Covid-19 na economia internacional e na baixa do preço do barril de petróleo. Em consequência dos efeitos diretos e indiretos do Covid-19, a economia internacional poderá entrar numa recessão, no mínimo, no decurso do primeiro semestre de 2020. Algumas organizações financeiras internacionais estimam mesmo que o crescimento económico global em 2020 poderá atingir a cifra negativa de 0,5%. As medidas são de aplicação imediatas. Informou que, paralelamente à revisão do OGE, que deverá estar concluída até junho próximo, o Executivo vai rever os planos de desenvolvimento mediante a elaboração de um plano de ação. A previsão é de que a revisão do Orçamento Geral do Estado de 2020 esteja concluída até o mês de junho do corrente ano. Até lá, um conjunto de medidas foram adotadas para diminuir as despesas do Estado, dentre as quais eu passaria a destacar as seguintes. A cativação de 30% das despesas da categoria Bens e Serviços, desde que não estejam relacionadas com alimentação, medicamentos, limpeza e saneamento. A suspensão de parte das despesas de capital, com destaque para as novas aquisições de imóveis no país e no exterior. A suspensão de todos os créditos adicionais, com exceção das despesas com o pessoal e projetos de caráter prioritário e estrutural. A suspensão de todos os processos de novas admissões e promoções na função pública, com exceção dos setores já previamente aprovados. A reestruturação do setor público-administrativo, com especial incidência para os departamentos ministeriais e institutos públicos. A redução das viagens dos membros do Executivo e de delegações executivas governamentais ao estritamente necessário, adotando sempre medidas de minimização de custos. A redefinição e tipificação da gama de viaturas a serem atribuídas aos gestores do Estado, no exercício das suas funções, para as diferentes categorias de responsabilidade. O Ministro do Estado informou ainda as medidas adotadas pelo Executivo para permitir a liquidez das despesas nesta fase. Na sessão, realizada no Centro de Convenções de Talatuna, a Comissão Económica do Conselho de Ministros aprovou o valor de cerca de 448 mil milhões de quanzas para financiar a manutenção mínima dos níveis da atividade das micro, pequenas e médias empresas do setor produtivo do país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto